A Ministra das Finanças diz que o reembolso ao FMI vai ser feito de forma faseada e o mais rápido possível. Houve um apoio político unânimo de todos os ministros do Eurogrupo relativamente a esta pretensão. No Ecofin será de ser feito o mesmo ponto necessariamente para a parte do financiamento que vem do IFSM, mas a correr da mesma forma que hoje, estamos a crer que assim será, fica dado o apoio político para este processo poder avançar.